Às vezes esse sócio, ele não quer pegar e botar 50 conto na tua mão. Então você chama um grupo de investidores. O que é um grupo de investidores? Tu vai chamar lá, sei lá, três empresários, vai chegar pra esses três empresários e vai falar assim, pô cara, tem como vocês botarem 50 mil no meu provedor? Tem. 50 mil dividido por três vai dar 16 mil pra cada um. Deu 16,666, mas eu botei aqui 16 mil pra gente arredondar. Aí o empresário já pensa assim, 16 mil eu vou botar, essa porra vai dar grana. E se eu perder também, eu só tô perdendo 16. Aí o que acontece? Fica sócio, metade você, metade o grupo. Por quê? Os três representam um sócio. É uma forma de fazer negócios, cara. Tem muita gente que faz isso. Sem problema nenhum. Nenhum. Muito possível. Tem gente que faz isso numa boa. E eu recomendo que faça. Por quê? Porque você com dinheiro, você vai longe mais rápido. Agora, recomendo que faça com o embasamento, tá? Com o curso. Você for fazer esse negócio sem o curso, meu irmão, é igual... Como é que é igual ir pra Vila Valqueira e sem o GPS? Entendeu? Então... É igual a Vila Valqueira,